o salve salve família firmeza maravilhosa família eu tô aqui com gol gol g4 mano esse gol aqui o motor é turbo em 1.8 muito top e hoje vou comprar um carro no leilão tá vou comprar um carro no leilão ou isso eu encontro lá mano sw4 uma saveira tá ou então um gol fitar vou comprar um carro no leilão comprar um carro todo destruído também tá reformando ele hein esse aqui é o gol do meu primo mano esse gol aqui ó estourou os rios traseiro com o sonho tá com som potente demais é preciso o som estourou os rios traseiro pode ver tudo estourado vídeo traseiro cara será que tem grave esse som dois alto-falante de 18 polegada mano 4 corretas de trigo tem grave tem grave nesse gol aqui ó suspensão top aí ó as rodonas aí ó suspensão de sigo aqui mano suspensão a ata bem top ó tá com a rodona 17 ó pense no gol equipado em a interna por dentro aí o dono conseguiu aqui mano hoje é um nojo com esse golzinho esse golzinho aqui tá equipado em é que padrão se não me engano mandeiro 2007 2006 hein é o gol turbo tem brito ali ó brito ali ó tô indo no leilão ali vai buscar um carro novo pra mim tá levar meu primo com meio comigo eu tô vindo do banco não fui no banco sacar o dinheiro tô com 6 mil aqui na mão comprar um carro vocês viram em vão procurar lá até a chave tem que procurar para ver se nós já sem comprar uma barca no leilão lá é o espirro o gol turbo outra vida em chama meu fio chamando como é que né é o golzinho turbo pega o espirro você é doido no gol turbo é pelo demais hein sabe o que é pelo 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 essa roda mesmo nesse carro mano ficou top em agora se eu fosse ele pintar eu tava com essa roda de preto ficava um carro com mais destaque né com a rodona preta passar no posto aí mano abastecer o carro já vamos partir lá para o leilão para estar comprando esse carro tá comprando o carro novo no leilão em e manda uma fila abastecer aqui ó eu vou entrar nessa fila aqui também ó atrás do golfe sapão aqui ó aí tá mano fila para abastecer essa coisa tava essa hein pronto mano tanque do gol tá eu não achei tô indo lá pegar meu primo para nós partir para o leilão tá talvez o carro comprar lá vai ter que vir no guincho tá certeza mano só sair lá no guincho os carros tô indo lá para casa do meu primo pegar ele ele comigo lá nesse leilão ver se não encontra nossa barra para nós comprar em coloquei na cadeira pega ele aqui ó que não tiver lá que a volta para vocês que meu carro novo irmão em mano deixa o like tá deixa o like aí mano se for novo no canal mano se inscreva tá você tá no canal mais diferenciado no canal do youtube tá todos os dias sai três vídeos no canal mano vídeo meio-dia vídeo quatro e meira tarde e vídeo sete da noite tá confere no canal aí tem altas playlist top em uma hora depois duas horas depois três horas família isso aqui eu consegui comprar no leilão minha saveiro cross de leilão comprei olha só o carro como tal menino tá só o bagaço o carro para isso aí ó eu não sei como fosse que esse cara sofreu com essa saveira para isso aí ó eu sei que a saveira mano destronchou toda 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 mesmo não sair do carro aqui ó o que me impressionou nesse carro cara que ela tá funcionando tá quando eu dei a partida dela lá no leilão o carro funcionou começou a fumaçar o povo de rica dele vai pegar fogo rapaz aí aí deixa aqui para casa mano já lavei ela tá toda um merada de acidente né eu peguei e lavei todinho ó como ficou a saveira aí ó mano a saveira ficou só o pó em ficou só o pó saveira para isso aí ó mano tá muito danificado esse carro hein esse carro aqui saiu no valor para mim mano de cinco mil reais tá saiu no valor dos cinco mil é uma saveira cross mano bem top não sei nem qual ano dela ó para isso é a traseira como a traseira do carro como tá aí ó vamos entrar aqui nela para você ver por dentro é calma aí o carro como tá aí mano cara por dentro da só o bagaço também mas não quero nem filmar por dentro velho abrir aqui o porta-mala olha isso aí ó nossa mano o porta-mala como ficou fez um meio que sei lá uma letra com porta-mala um L né eu sei que esbagaçou quase todo o carro hein vou tentar funcionar ela aqui ó tá funcionar funcionou mano e foi apagou de novo a tentar funcionar ela em tentar funcionar ele vai funcionar ó vixi e ela funciona tá ligado e você funciona ela vai lá logo para frente eu funciona logo para frente ó ó a gente tá ligado novo ó ó vixi e ela funciona mas apaga tá mano vou ficar insistindo cara massa nossa esse aí tá meu carro tá meu carro novo minha saveiro cross vou deixar esse carro top hein vou deixar esse carro pelo 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 mesmo em saber o coisa aí nosso novo carro mano para isso aí ó vou fazer vídeo mano levando ela para reforma tá vou reformar esse carro aqui em breve tá vou deixar esse carro zero sabe o que é zero zero mesmo ó essa virona de leilão aí ó mano ficou pelo em ficou pelo que mano a saveira toda destrunchada para isso aí ó só o bagaço a saveira e vou ali mano na loja eu quero ver se consigo alugar um carro para mim tá ver se eu consigo alugar um carrinho para mim sei lá um uno então um gol ver se eu consigo alugar um carro ali nem vou chamar a ubi tem uma locadora aqui pertinho de minha casa a saveira não tá aí ó queria guardar ela mano bota mais para dentro ali que dá muito na rua tá vou tentar colocar na rua para dentro ali ó se eu empurrar será que vai tentar empurrar aqui para se ela vai tá na rua ó e tá mano agora complicou né tá quase mente na rua o carro carro ó e a mano deixa aí mesmo carro não tem placa para isso aí ó deixa aí tá uma parte na rua quem vir aí desvia ó tá vendo que carro de acidente ó só o bagaço a saveira vamos deixar saber aqui eu vou na locadora ali ver se eu consigo alugar um carro para mim tá com fé em Deus eu consigo alugar mano sei lá que carro vou alugar um gol um golfe sei lá vou ver que carro vou alugar ali tem uma locadora ali tem um carro bom vou ver se eu consigo alugar um carro para nós lá tá fazendo um nossos corre do dia a todo dia né sem carro mano é complicado a gente não tem um carro não tem uma moto ficar pegando o carro dos outros para cá também não gosto muito eu consigo alugar um carro aqui família pela internet desse carro que carro isso aqui quero ver quem conhece de carro que carro isso aqui hein eu sei que ele é da vôo que está aqui carro esse aqui que carro que é vou mostrar para vocês agora aluguei um golfe preto mano eu ganhei um golfe preto aluguei o carro por três dias a ficar no nossa correria para mim ir para o trabalho eu vim aqui na favela na casa de minha mãe pegar umas peças da saveira que chegou vem isso mesmo já pedi umas peças da saveira já pela internet coisinha simples tá foi o que eu friso aquelas partes de borracha achei mais barato na internet fui comprei vixi tendo um blitz aqui ó mano o golfe é top o golfe é top mesmo olha o golfe é o golfe 2012 é alugado mesmo né mas pode deixar gravar meu filho o carro alugado na lixava tá ligado né e aí ó e fazer os corres do dia a dia né e para o trabalho mano fazer nossa lá correria também é ir para o mercado fazer compra e tudo mais que o cara sem carro não sei tem carro aí acostumado com o seu carro você vender seu carro eu tinha um luzinho cara vendi um ano aí fui investir nessa saveira vem e quem tá ligado e também sofreu acidente com a aposta do renato garcia tive que gastar dinheiro não tinha cara para poder pagar a reforma da aposta do renato passar aqui colocava então num um golfe e colocava então aqui já foi né abastecido golfão só descer um rolêzinho com ele aproveitar mais um pouquinho bem barato não falou vai ficar vem por três dias ficou mil pontos é barato barato mesmo para valer a pena para mim e aí ó será que fazer copia aí eu vou na oficina ali cara para conversar com um dono certinho para nós viva a questão de valores lá nós tá iniciando a reforma da saveira né essa virou na de leilão ficou pelo de imagem ficou pelo hein e vamos pegar por aqui ó e já puxa a trava boladão né lombada nós nem viu né lombada nós nem viu ó o golfe é top cara gostei mais do golfe já tenho a paixão pelo golfe de novo golfe na loja lá falei que vai ser ele mesmo nem questão de valores vamos chegar aqui na oficina para estar acertando certinho questão de valores para estar reformando a saveira né e subir aqui ó aqui não vai falar direto com o dono nossa nossa deu ruim de ligar o golfe aqui ó desligou que eu vou lê se está com o dono o escritóriozinho do dono fica aqui ó conheço o dono aqui há muito tempo das antigas aqui ó meu bró dizem ó vamos chegar aqui conversar com ele para ele ver se faz um precinho da hora da hora para nós tá reformando a saveira né olha só aí ó aqui a oficina é grande em até lugar de você após a helicóptero aqui ó que top não liga aqui é o terraça em vim aqui só mostrar para vocês a vista da cidade não liga aí ó essa aí ó é a vista da cidade né a vista da minha cidade ali é quebrada ó top aqui a vista de cima a vista daquele cima é top eu gostei demais ó cara sonho de uma casa assim ó top mesmo hein e aos prédios mais rápido da minha cidade aqueles dois prédios ali são os prédios mais alta eu vou descer aqui conversar com o dono tá daqui a pouco já volto uma notícia boa para você está boa notícia mano ele falou mano pode trazer o carro aí pode trazer o carro de boa falei mano vou ficar seguindo vou aumentar um pouquinho de dinheiro mais vou trazer o carro aí para nós ver ele falou de boa no machado lá na sua casa viu o carro para mim nós dá uma avaliada que o carro tá mano vai ter que trocar tudo tá pena outra coisa do carro não se brincar até o sacio do carro nem penou velho assim penou o chassi não se empenou o chassi ali vai dar perca total é o seguinte vou deixar o vídeo por aqui tá em breve aí eu vou trazer o vídeo da reforma do carro tá deixa o like no vídeo deixa o comentário tá aparecendo o vídeo na tela clica no vídeo mano continua assistindo o vídeo no canal diferenciado youtube tá falou valeu fui até os próximos episódios